Hoje foi que aprendi, mas aonde já nem sei, me leva para o mar. E ver a milarqueira e deito nessa dor, meu corpo sem lugar. Ah, que será esquecer a moça que se foi de nossa fera cruz. E o campo que ficou do norte que sonhei, nas coisas de uma mulher. Ah, dois tiros me daquei, correndo sem parar. Buscava ver a cruz nos campos e no mar. Mas ela me soltou, pra não se perder. Buscava ver a while. Tchau. 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 Tchau.